Da onde veio o amigo? São Paulo, bate bem Eita coisa linda Muito obrigado, muito obrigado Eu nasci pra te amar Você é minha paixão Você já fez a morada onde? Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Obrigado, obrigado, gente Que coisa linda demais É uma tarde inesquecível Eu nasci pra te amar Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Hoje é minha paixão Hoje é minha paixão Esse é o Domingueira Show Aqui em Tijucas E nós estamos chegando Chegando com força Pra conquistar teu amor Faço tudo o que puder Mas não me faça sofrer Mas me agrada Mas me agrada, meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Quem tá com amor bagunçado É igual o Valtir Paz Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado E a culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eita coisa linda demais Alô, alô Tijucas Bora simbó Bora simbó Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado O nosso amor tá bagunçado A culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eita nóis, olha que coisa linda De Porto Velho a Porto Alegre Olha a senhora Fica amor, por favor Não diz avô Ah, fica junto Que contigo Me amargo Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo Amor é meu E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo Amor é meu E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor, por favor Não diz avô Ah, fica junto Que contigo Eu me amargo Eu me amargo Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo Bom demais ter você comigo Amor é meu Beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume Me apaixonei Eu tentei Fazer ela feliz A felicidade Foi ela Quem não quis Eu tentei Fazer ela feliz A felicidade Foi ela Quem não quis Ateliê Recanto Gaúcho Aqui presente Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Eu já vi Essa flor Notou jardim Eu tentei Tirar ela de lá Não pensei Não pensei Que ela fosse assim A linda flor Nunca viveu pra mim Não pensei Que ela fosse assim A linda flor Nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim Igual àquilo Eu teria a linda flor Se ela voltasse Dizer que foi errada Mas acontece que pra ela Eu não sou nada Se ela voltasse Dizer que foi errada Mas acontece que pra ela Eu não sou nada Se ela voltasse Se dizer que foi errada Mas acontece que pra ela Eu não sou nada Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina o churrascão E ao tomar A mulherada De copo na mão Pequino e fio letal Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O pássaro não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa nunca aparece Cabeça branca É um cidadão de bem É um empresário Que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina o churrascão Em alto mar A mulherada De copo na mão Biquíno e fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe quem branca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amiga O Valdir Paz Nunca parece O baile tá bom e a noite Está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua lembrança Esquecer não consigo Vem bailar comigo Do começo ao fim Será que agora Por outro alguém Já não me convém E eu fui esquecido Não lembrar aquilo Que me prometeu Eu não sou mais eu Teu pai preferido Vem bailar comigo Pois eu já não li Para mais ninguém Me tira a saudade De felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu Vem bailar comigo O baile tá bom e a noite Está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa Esquecer não consigo Vem bailar comigo Do começo ao fim Será que agora Por outro alguém Já não me quer bem E eu fui esquecido Não lembrar aquilo Que me prometeu Eu não sou mais eu Teu pai preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tira a saudade De felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu Olha linda Mas só quem tá feliz Vai barulhar Vai barulhar Morena dance Devagarinho Esse shotinho Que eu fiz pra ti Do teu jeitinho Que eu adoro Encabulada Você olha pra mim Morena dance Devagarinho Esse shotinho Que eu fiz pra ti Do teu jeitinho Que eu adoro Encabulada Você olha pra mim Eu acho lindo Você dançando E apertando A minha mão O teu jeitinho De menininha Uma joinha Do coração Eu acho lindo Você dançando E apertando A minha mão O teu jeitinho De menininha Uma joinha Do coração Uma fazenda Povada Uma viúva Eu pertencia Guadada De seis maria Mas tudo Meio atirado Algum capão de mato Serve de árvore Do inverno Donde se tirava O cedo Para o mar Os alambrados Mas Sejam bem-vindos Um terreiro De galinha Carinjope Na descenda Por baixo Do arvoreto Havia Alguns cabrinos Uma arenara Grande Um lajado Dos arvoreto Donde parava O rodeio Era um chapadão Bonito Um índio De seis galdérios Mandado Dos quatro Vem A falar No casamento Na instância Se chegou Já de primeira Vista O rodeio Encontrou com ela E a cavalo Numa cela Num petiço Marchador Convidador Pra Fala Onde foi bem percebido Pôs um chapéu No cabide E num gesto Muito bonito Logo foi lá Pra cozinha E ofereceram Pastel Com ventinha Pão com mel Café preto De novo Prito Foi poucas paredeadas Aguento no assunto Casar e viver junto Estaria na esposa A frita Ela disse A ver duas Precisa A fazenda É do patrão E eu preciso de pôs Pego na gaita E canto esta melodia Lembrando de um bairro Que eu fui há poucos dias Foi lá na serra Em casa de Mané Romão Eu tinha um companheiro Que era meu irmão E o gaiteiro Um gaúcho Resolvido na gaita Deu um tinido E já começou a tocar Tocou um shot Pra dançar A figurada Os seus versinhos Vivados Já começou a tocar Uma morena Do corpo enfeitiçada Deu uma olhada Pro meu lado Já com ela Fui dançar E o meu irmão Com a moça De encarnado Saiu dançando apertado Pois já descei Invejado Amigo, vem lá Do estado do Sergipe Seja bem-vindo Seja lá pra onde for Capital ou interior Qualquer hora Qualquer dia A tristeza não me pega Pois meu coração carrega Uma carga de alegria Durante esse tempo inteiro Que eu sou caminhoneiro Eu só tive um acidente Um amor na contramão Veio em minha direção E comigo bateu de frente A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Eu tô dedo na buzina De outro vivo na neblina O meu frete O meu frete não atrasa Chego pra minha cidade E eu atropelo a saudade Pra chegar depressa em casa Não desligo do volante Com coragem Vou adiante São Cristóvão É meu guia Com coragem e atenção Só nas curvas da paixão Que eu capoto todo dia A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Alguém tá feliz? Também dos anos setenta Chegando mais um E muito longe Vem uma canção Suavemente Como uma oração É o anjo azul Entre bruma e véu Veio abrir pra nós Os portões do céu Ao céu chegamos Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos pássaros Livres da prisão Soltos do infinito Sobre a imensidão E muito longe Vem essa canção Fazendo um só Nosso coração Vem comigo ver Dai-me a tua mão Vem andar no céu Como os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus As estrelas são A felicidade É o nosso amor Para a eternidade E muito longe Vem esta canção Rasgando o céu Rasgando o céu Como uma oração Ela vem dizer Pro seu coração Que eu te quero mais Mais que a salvação A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus As estrelas são A felicidade É o nosso amor Para a eternidade Hoje é linda demais Hoje é linda demais Hoje é linda demais Eu já estive nos seus olhos Como alguém muito amado Curta as mãos fui apagado Curta a boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos seus sonhos Já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro Fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno Ou então pra toda a vida A pessoa mais querida A presença preferida Dentro do seu coração O teu mundo era nós dois Na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia Teus defeitos eu não via E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Eu quero comprar Eu quero comprar Teus olhos Eu quero comprar Teus olhos Para olharem só pra mim Eu quero comprar Eu quero comprar Eu quero comprar Em meus olhos O aroma dos lábios Teus Quero sentir Em meus lábios O aroma dos lábios Teus Só não tem do coração Para não sentir amor De amar De amar a vida inteira Retornei um sonhador Os meus olhos Serão só teu Os teus olhos Serão só meu Os meus olhos Serão só teu Os meus olhos Serão só teu Os meus olhos Serão só teu Esse é o Domingueira Esse é o Domingueira Os meus olhos Serão só teu Os teus olhos Serão só meu Os meus olhos Amor escondido é mais uma do nosso repertório Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais Demandar-te um recadinho Preciso me declarar Eu sonho um dia Te dar Meu amor E meu carinho Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou O teu amor escondido Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou Teu amor escondido Porque eu sou Teu amor escondido E o meu E o meu Tenho te amado Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou A flor mais linda E não foi Que nasceu Que nasceu Que nasceu No meu jardim Foi Deus Foi Deus que fez pra mim Foi Deus que fez pra mim Foi Deus que fez pra mim Você chegou Como a bala da paixão E não foi de festim E não foi de festim Valeou meu coração Você chegou Você chegou Como a lua Atrás da noite Iluminando a escuridão Da minha vida Trouxe alegria Onde só tinha tristeza Curando a dor De uma paixão Mal resolvida Me trouxe a paz Depois de uma tempestade Como arco-íris Me trouxe Um pouco de cor Trouxe de volta A minha felicidade Me fez de novo Sentir o que é o amor A flor mais linda Que nasceu No meu jardim Foi Deus que fez pra mim Foi Deus que fez pra mim Você chegou Como a bala da paixão E não foi de festim E não foi de festim Valeou meu coração Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu vivia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Faquita feliz Aleluia! Faqia feliz! Aleluia, faqia dele! Tchau, tchau, tchau.